Música Tintubers News Notícia Bom dia, sou a Fofoca e lhes trago mais uma notícia neste dia Ligado ao MBL e dono da Riachuelo, Flávio Rocha desiste de ser candidato à presidência O empresário Flávio Rocha PRB, dono da Riachuelo, anunciou nesta sexta-feira 13 de julho que desistiu de ser candidato à presidente da República defensor de uma agenda liberal na economia Rocha era o nome do MBL Movimento Brasil Livre na disputa ao Palácio do Planalto eu e o meu partido, o PRB Entendemos que o Brasil passa por um momento turbulento e que não pode flertar com os extremos por isso, mais do que nunca Vemos como necessário que todos que sonham com um Brasil livre e democrático se unam em um único projeto de convergência, disse Rocha em vídeo divulgado nas redes sociais A desistência abre caminho para que o PRB apoie outro presidenciável A sigla guarda definições do chamado Centrão, bloco do qual faz parte Para decidir se estará com Geraldo Alckmin PSDB ou Ciro Gomes PDT Nomes mais cotados por enquanto Uma reunião marcada para sábado 14 de julho em São Paulo pode selar o futuro do bloco nas eleições 2018 Opinião, mais um desiste, se somando a Luciano Huck, Joaquim Barbosa e Datena Mas um candidato que se dizia outsider deixa a corrida eleitoral no Brasil Claro, que com sua saída, o MBL vai ter que escolher quem apoiar E esperamos que não seja Alckmin ou Ciro Mas acho que eles vão apoiar o PSDB com quase toda certeza Isso mostra que algumas pessoas não têm coragem para seguir em frente Vamos ver Falta menos de 3 meses para as eleições e vamos ver o que irá acontecer nesse Brasil de meu Deus Este canal apoia Jair Messias Bolsonaro E espero que ele seja vencedor se as urnas fraudulentas deixarem Obrigada Curta o vídeo Assine o canal Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos Até a próxima Até a próxima